Disseram que eu voltei americanizada Com burro do dinheiro que estou muito rica Que não suporto mais o breque de um pandeiro Nem fico arrepiada ouvindo uma cuica Disseram que com as mãos estou preocupada E corre por aí que eu sei Certos umzum que já não tem o mole, o ritmo, nem nada E dos balangandãs que já não existe mais nenhum Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada Eu que nasci com samba e vivo no sereno Tô quando a noite inteira a velha batucada Nas rodas de malandro, minhas preferidas Eu digo mesmo eu te amo e nunca, I love you Enquanto houver Brasil na hora das comidas Eu sou do camarão ensopadinho com chuchu